Em Ribeirão Preto, o Fórum recebe até o dia 2 de março a exposição Azul. As obras levam os visitantes para um universo de emoções e experiências. Veja aí. Um oceano de possibilidades. Foi isso que a artista visual Marina Dias quis retratar na exposição Azul. Eu falo que é um oceano de possibilidades porque ele pode me remeter a inspirações diversas, né? Seja no meu universo particular, onde eu consigo, por meio das telas, deixar um pouco dos meus sentimentos, né? Ou também, qualquer pessoa que visualiza as obras também busca ali uma inspiração, pode remeter de repente à infância, a uma experiência particular, né? Então, eu acredito que o Azul é esse oceano basto aí de possibilidades. O quadro principal da exposição, Leitura, foi baseado em um filme. A obra Leitura, ela foi inspirada na cena de um filme, um filme que horas ela volta. Então, em determinado momento, tinha uma personagem que estava lendo ali um tablet, eu remontei para a minha inspiração, né? Trabalhei um livro e trouxe ali o mesmo cenário, que é o universo da piscina, um lugar de calmaria, de tranquilidade, que é um pouco também do que remete à cor azul. A mostra também tem obras inéditas. Eu tenho duas obras inéditas que foram feitas para essa exposição. Uma chama Aula de Natação, onde há três meninos que estavam em uma aula. Isso me inspirou, de alguma forma, a trazer esse universo para cá, para essa exposição. E uma outra obra que chama Estrela do Mar. Me remete um pouquinho a uma viagem recente que eu fiz, e um pouco da inocência de uma criança, segurando ali uma estrela do mar. Cada um que passa por aqui e para para observar os quadros da artista, tem uma leitura diferente deles. Essa obra foi a que eu mais gostei. Ela está mostrando um trabalhador de bermuda, sem camisa, mas trabalhando, lutando com a vida, para trazer o pão de cada dia para a sua família. As obras, elas são bem divertidas, elas remetem algumas delas à nossa infância, como, por exemplo, esse quadro que são crianças fazendo aula de natação, e eu, quando era criança, fiz aula de natação. Então, me lembra meus amigos, a gente sentado em volta da piscina, é isso aí. As 22 obras estão à mostra no primeiro andar do Fórum de Ribeirão Preto, até o dia 2 de março, do meio-dia e meia até as 7 da noite. E é a percepção de quem visita a exposição que motiva a artista. Eu acho que esse é o grande barato de ser artista, de trabalhar com arte, né? Cada um tem um universo, cada um tem aquele universo particular e você consegue interpretar de diferentes maneiras, né? Então, acho que esse é o grande barato da arte, assim, cada um busca uma referência e uma inspiração diferente quando a gente trabalha em pinturas, em obras de arte. O que é o grande barato de ser artista, 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 que é o grande barato de ser artista,